Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, nós vamos fazer este lindo barrado em crochê filé. Olha o desenho dele, que coisa mais linda, tá? Ele é feito em carreira única, a gente vai fazendo aqui na vertical, e ele vai ficando prontinho, tá? Então, eu usei um fio aqui com a textura 151, aquele um pouquinho mais fino, né? E a agulha pra este fio é a 1,25, mas você pode estar usando o material da sua preferência. Tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui pelas correntinhas da nossa base, tá? Então, eu preciso fazer aqui 64 correntinhas para iniciar o meu trabalho, tá? Então, este motivo aqui, ele vai ficar, vai iniciar pela metade, né? E quando você terminar o barrado, você vai terminar com a metade dele também, tá bom? Então, eu fiz aqui 64 correntinhas, vamos iniciar a primeira carreira. Então, vou virar aqui e vou na quinta correntinha. Vamos fazer aqui um grupinho com quatro pontos altos, tá? Então, venho na uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha. Gosto de pegar na quinta, porque daí fica melhor aqui o primeiro ponto alto. Então, vou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. E mais um na próxima. Então, fico aqui com quatro pontos altos, tá? E agora, vou fazer um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Pulo duas correntinhas da base e vou na terceira e faço um ponto alto. E vou fazer mais um grupinho aqui com quatro pontos altos. Então, vou em cada correntinha e faço um ponto alto por quatro vezes. Três. E quatro. Tá? E agora, nós vamos fazer espacinhos vazios. São seis espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois espacinhos. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? E vou fechar um espacinho. Então, vamos fazer aqui quatro pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha. E um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. E vou fazer mais quatro. Mais quatro, não vou fazer mais três pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha, tá? Fico com um bloquinho de quatro pontos altos. E agora, vamos fazer espacinhos vazios. São sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, vamos fazer sete espacinhos vazios. Então, já tenho dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E sete. E sete. Tá? E vou terminar aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Então, já tenho um. Dois. Três. 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 E quatro. Tá? Então, terminamos a nossa primeira carreira. Então, vamos para a nossa segunda carreira. Tá? Então, aqui, vou subir três correntinhas e vou repetir este bloquinho de quatro pontos altos. Então, esse lado aqui, a gente sempre vai repetir esse bloquinho, que é o que vai no tecido. Tá certo? Pronto. Agora, nós vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto por quatro vezes. Então, eu tenho um. Dois. Dois. Três. E quatro. Tá? E agora, eu vou fechar três espacinhos. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um. E um ponto alto no ponto alto. Vou no terceiro e faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? E agora, um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar este próximo. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar três espacinhos também. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Então, eu fico com dez pontos altos neste bloquinho. Tá? E agora, vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho dois. Três. Três. E quatro. Pego aqui no último ponto alto do bloquinho. E vamos fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. e um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E agora, nós vamos aumentar aqui o bico. Então, eu vou neste último, nessa última correntinha aqui, e vou fazer quatro pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. E quatro. Tá? E subo, eu vou subir aqui com quatro correntinhas, tá? Três e quatro. Vou virar e vou fazer mais três pontos altos dentro deste primeiro ponto alto. E fico com quatro pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi. E duas correntinhas. Então, agora, nós vamos para a nossa terceira carreira, tá? Duas correntinhas. E vou fechar este espacinho. Então, venho neste último ponto alto e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto pegando no ponto alto. E agora, vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, eu já tenho dois. Três. Três. E quatro. Tá? E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E aqui, vamos fazer um total de dez pontos altos, tá? Então, eu já tenho aqui quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá? E duas correntinhas. E vou preencher este espacinho. Então, eu vou neste último ponto alto e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no ponto alto. Tá? E duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho este próximo. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, ficou assim. Tá? E agora, um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. E vamos fechar o próximo espacinho também. Então, fico aqui com um total de dez pontos altos. Então, fiz aqui até o último, aí fecho o próximo espacinho. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Vamos fazer aqui três passinhos vazios. Então, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Então, terminamos a nossa terceira carreira. Pessoal, então, vamos para a nossa quarta carreira. Subo as três correntinhas. Repito os quatro pontos altos do início da minha carreira. E agora, vamos fazer aqui dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Vamos fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou completar aqui dez pontos altos, tá? Então, eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E um espacinho vazio. E um espacinho vazio. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E fecho o próximo espacinho. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Fico com quatro pontos altos. E um espacinho vazio. Então, são duas correntinhas. Não, melhor dizendo aqui, nós vamos fazer sete pontos altos, tá? Então, já fiz quatro. Vou fazer mais um ponto alto em cada ponto alto aqui. Desculpa, errei. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou fechar o espacinho também. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Agora, um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho também. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, vamos fazer aqui quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Eu já tenho três. Vou fazer mais um. Duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o próximo espacinho. Com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E vou fazer aqui um bloquinho com quatro pontos altos. No último ponto alto. Dois. Três. Três. E quatro. Tá? Então, terminamos a nossa quarta carreira. Vamos para a nossa quinta carreira. Então, vamos subir aqui as quatro correntinhas. Viro e faço mais três pontos altos no primeiro ponto alto. Passo duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Fecho o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Agora, vamos fazer espacinhos vazios. Sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Já tenho dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Sempre pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço o ponto alto. E agora, vamos fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos. E vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. Até o último do bloquinho da carreira anterior. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fechar o espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E agora, vamos fazer aqui quatro pontos altos. Então, já tenho um. Dois. Três. E quatro. Tá? E terminamos a carreira com quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois. Vou nesse último e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa quinta carreira. Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa sexta carreira. Então, vamos subir aqui as três correntinhas. Repito os quatro pontos altos do início. Agora, nós vamos fazer cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Já tenho um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. E agora, eu vou fazer sete pontos altos. Então, já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. E agora, três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Mais duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui sete pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E um espacinho vazio. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou aqui nesse último e faço um ponto alto. E vamos fechar três espacinhos vazios. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, espacinhos vazios. Então, são cinco espacinhos vazios. Duas correntinhas. Mais um ponto alto no ponto alto. Tenho um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço ali no último ponto alto do bloquinho. E vou preencher esse espacinho. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E vou aqui na terceira correntinha. Terceira não. Quarta, né? Que nós estamos subindo com quatro. E faço quatro pontos altos. Dois. Três. Três. E quatro. E subo quatro correntinhas. E vamos para a nossa próxima carreira. Então... Nossa sétima carreira. Então, vamos repetir aqui. Fazer um bloquinho, né? Com quatro pontos altos. Tudo no primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no último ponto alto. Tá? E agora, vamos fazer... Deixa eu contar aqui. Sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Tenho um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. Fico com sete pontos altos aqui no total. Agora, um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazer aqui um bloquinho com quatro pontos altos. Então, tenho um, dois, três, e quatro. E vamos fazer cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Faço um ponto alto. Tenho um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... E cinco. Pulo dois pontos altos. Dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Tá? E vamos fazer aqui quatro pontos altos. Então, já tenho um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E cinco espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E faço um ponto alto em cada ponto alto. Terminamos mais uma carreirinha. Sete carreiras já fizemos, tá? Então, vamos para a nossa oitava carreira. Subo as três correntinhas. Viro e repito os pontos altos deste bloquinho. Agora, vamos fazer espacinhos vazios. Então... Oito espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Tá? E vamos fechar este próximo. Faço dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no ponto alto. E agora, eu vou fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Então, eu já tenho três... E quatro. Tá? E vou fazer aqui quatro pontos altos. Então, eu já tenho um... Dois... Três... E quatro. E duas correntinhas. Um ponto alto neste último ponto alto do bloquinho. E vamos fechar três espacinhos. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois no próximo espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois no próximo. E um ponto alto no ponto alto. E vamos fazer espacinhos vazios. São cinco espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, eu já tenho um... Dois... Três... Um... Dois... Dois... Quatro... E cinco. Tá? E vamos fechar o próximo. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E quatro pontos altos pegando no último ponto alto. Então, um, dois, três e quatro, tá? Então, terminamos a nossa oitava carreira. Deixa eu mostrar pra vocês.